Fala galera, está no ar mais um Acontece na Unisinos e a gente vai te contar as últimas novidades sobre o que vai funcionar na universidade durante esse período de férias. Então, vem com a gente! As bibliotecas do campus de São Leopoldo e Porto Alegre vão funcionar nos horários da manhã, tarde e noite, até o dia 19 de janeiro. Entre o dia 21 de janeiro e 23 de fevereiro, os acervos vão funcionar em horários diferenciados. Então, acesse o site para tirar todas as suas dúvidas. O horário de funcionamento do atendimento Unisino segue normal até dia 21 de janeiro. Após essa data, a escala será das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Acesse o site para saber mais e tirar todas as suas dúvidas. E para quem precisa almoçar durante as férias, fique ligado! Até o dia 21 de janeiro, o restaurante universitário vai funcionar das 11 da manhã às 2 horas da tarde. Após essa data, o restaurante estará fechado para as férias dos funcionários e retornará no dia 20 de fevereiro. Para saber mais sobre essas e outras conveniências, acesse o site. Os horários de tabela do transporte circular vão funcionar normalmente até o dia 20 de janeiro. Mas fique atento, os horários de reforço de 5 em 5 minutos só funcionam durante os períodos de aula. E durante as férias, eles não estarão funcionando. Então, acesse o site para saber mais sobre os horários da linha. O Acontece na Unisinos fica por aqui. Mas semana que vem, a gente volta com mais novidades. Tchau! Tchau!